Fala galera do blog, tudo bem com vocês? Janaína leu mais uma review aí, dessa vez do Guru Melon Nectar E vamos lá, eu abri aqui ó, o cheiro dele é muito forte, extremamente forte, bem doce Lembra muito o Melon Blue e vamos ver, o corte dele aqui, opa, derrobei o corte, ó, típico da Guru, corte fininho, sem coloração, com bastante glicerina Mais escurinho, tá? Bom, vou mostrar pra vocês, vou fazer aqui no meu Vortex Jenny, lá do tio bob.com.br Esse fumo aqui, ele tá com uns galhos bem fininhos, o da Guru a gente não costuma achar muito galho, mas se vocês verem, a gente tem, tá encontrando uns galhos mais fininhos nesse Mas nada que vá atrapalhar a fumada Ele é bem soltinho, é fácil de fazer o roche Eu particularmente prefiro sempre fazer os roches com a mão Eu não gosto de usar garfo, nem nada, acho que fica melhor Não sei né, cada um tem seu jeito, mas eu gosto de colocar a mão na massa mesmo Tá aí Uma limpadinha aqui na mão, só pra pôr o casal, pra pôr o alumínio Bem, bastante glicerina, como todo fumo da Guru Passar aqui, meu Vortex Jenny, ele tá com uns furos bem grandes, eu mostrei pra vocês, ele tem uns furinhos bem legais Então nem precisa se preocupar tanto Um pouquinho abaixo do limite do roche Galera, tá aqui o roche pronto Eu tinha gravado, mas eu não aperto o botão direito e não gravou, então Já tá pronto aqui, eu tô usando dois alumínios da Arabianites Porque eu acho eles meio fininhos, então pra dar uma reforçada, tá? Já furei também E daqui a pouco eu volto fumando pra vocês Beijo Voltei galera, tô com meu setup padrão Minha acrílica Dois crônicas, só porque eu tô No meu Vortex Jenny, pequenininho Se colocar três, ainda mais do crônicas, vai dar bastante gosto E a Nu Rose, presente do meu querido amigo, o Sacamosso Bom, vamos lá ver qual que é a desse fumo O gosto dele realmente é muito, muito, muito doce É bem parecido com o cheiro mesmo Um gostinho de melão artificial Como bastantes fumos aí de melão são Parece realmente com o Melon Blue da Starbust, como eu falei no começo Porque ele é bem doce E o Melon Blue por ter Blueberry, ele fica bem doce Eu já falei pra vocês, não gosto muito de fumo doce Até gosto de fumo de melão e tal Mas comparado com o da Romance, o de Melon e o Nakla Eu prefiro um dos dois O da Nakla, ele tem um gosto mais acentuado Já o da Romance, ele tem um gostinho de melão mais suave Mas eu achei gostoso, não é o fumo joativo Saborzinho mais gostoso Fumaça de iigurú mesmo Branquinha Não tem jeito, o carvão com pólvora, que nem o crânico, ele dá um pouco de gosto Tô precisando mudar aí, nas próximas reviews eu vou fazer pra vocês com carvão natural sem pólvora Mas eu achei um fumo bom Não tive muita sorte com a minha compra da Guru Os sabores que eu escolhi, a maioria, eu não gostei realmente Achei que dura muito pouco Enfim, o sabor também não é muito fiel Mas esse eu achei até fumável Só achei bem enjoativo Doce, bem doce, pra quem gosta de fumo doce É uma boa pedida É isso galera Acho que se for pra escolher A gente tem diversos fumes aí de melão Eu ficaria com o da Nakla, com o da Romance Safari Melon Deal também É um fumo muito bom E Melon Blue já não gosto tanto, porque também acho bem doce Que nem esse E é isso Minha nota pra esse fumo Minha opinião, levando em conta assim A qualidade, eu acho que eu dou um 8 Um bom Mas minha opinião pessoal Um 7 Razoável E bom Razoável pra bom Porque doce pra caramba Quem tá vendo no Youtube Não esquece E clica em inscrever-se aqui Pra receber as novidades do nosso canal Clica em curtir também Pra ajudar a divulgar o blog Acessa a página do Facebook Curte lá Tem uma galera bacana E é isso aí Bastante dicas pra vocês Eu espero vocês na próxima review Beijos Comentem E até mais E até mais